Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Kingdoms of Amalur Re-Recording, aqui com o nosso Portla. Estamos no nível 6, por enquanto, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma calibrada, um bust no nosso personagem. Estamos aqui com Agath, vamos ver para onde é que ele está indo. Já tem um lobinho aqui. Opa, chegou outro aqui. Pronto, já foi também? Tem outro? Não. Eu já vendi tudo que eu tinha para vender, agora vamos ver se a gente... De novo, a gente pega um monte de coisa para ir vendendo também. Vamos ver onde é que o Agath está indo, vamos para um lugarzinho aqui. Vamos lá com ele, né? Desde já, peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho aí para receber as notificações. E claro, deixar aquele like logo no começo aqui. Pegar essas coisinhas aqui. E vamos lá, vamos entrar. Entrar a entrada. Enfantrar seus guardas mais fortes. Beleza. Por que que me perseguem? Não sei te responder. Mas... Pode ser... Alguma coisa relacionada ao boss... Maioral daqui, né? Que é o Gadflow. Eu não acredito que eles nunca estiverem tão longe na terra. Só vá dentro e encontre aquelas mirrores escravidas. Não se preocupe, eu vou vir para ajudar. Beleza. Entramos. O que é que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu olhar aqui nas missões. Tem que destruir os olhos de Tirnok. Os Tuata estão me seguindo com um viticinador mágico que chamam os olhos de Tirnok. Se encontram em sua base no Poço do Caçador. Do Caçador, eu acho, né? Se destruí-lo, poderei... Porei fim a seus ataques. Então, beleza. Os guardas já estão ali. Então, já vou... Aqui pegar o... Cara do arco, né? Eita preula. Tomo todos vocês aí. Aí. Caramba. Reflete um pouco do dano quando eu consigo defender. Tem um troféu aqui relacionado... A essas defesas aqui, né? Porção de cura, fragmento. Parece que eu tenho que fazer umas... 25 a 100 defesas. Eu acho que é uma coisa assim. Vamos lá detonar todo mundo. E você? Ficou sentadinho aqui, assaltante. Já era... Bora pra frente. Já tem um baúzinho escondido. Opa. Já tem um baúzinho escondido para cá. Tem um situado. Eita. Toma. Acabar primeiro com o arqueiro, né? Tome. Pra cá que tem. Aí. Tem que encontrar também... Alguns objetos ocultos aí. É mais um troféu também. Vamos ver se a gente pega. Mais um baúzão aqui. E vamos em frente. Muitos baús. Já tem inimigo grande ali. Arqueiro é mais fraco, né? Tem até um... Tem até um... Uma armadura mais leve. Então fica de boa... Pra gente vencer. Perigo é... Guerreiros de... De grande... De grande martelo igual o nosso aí. Grande poderio. E grande defesa também. Tem uma coisa aqui. Tem algo pra pular aqui, né? Tipo uma ponte. Acho que vai cair em cima de alguns. Vem ali, ó. Posso até já usar o modo selvagem. Será que vai valer a pena? Aí. Tipo ele reflete um pouco o dano, né? O que é isso, cara? Você. Ó aí. Mais alguém assistindo? Acho que é... De eu defender. Fazer algumas defesas aí. Mais um aqui. Objeto oculto. Objeto oculto. Mais money. Poção de cura. Tem mais objetos ocultos. Tem mais... Um baúzão aqui. 66, 7 de poder. Equipar. Que não. Que não. Pra lá pra frente que tem... Que tem um baú escondido também, né? Mais pra frente. Bora lá. Aqui. Tá bem aqui. Aqui. Tá bem aqui. Aí. Muito melhor. Esta carça. Vamos lá. Ainda não cheguei no objeto que eu tenho que destruir. Opa. Ok. Ai. Seu vida é minha. Tome. Pronto Poçãozinha de cura sempre ajuda Sempre bom Bora em frente Parece uma arena maior aqui Quebrar tudo Olá Opa Olha Tá, então aqui é bom Ó, Agatha Chegou, Agatha Agora, cara Tem mais alguém? Putz, só esse mesmo Vacilei, então Aí Aí Quarenta e três, hein Deixa eu equipar pra ver Aqui, substituir Ó, o Gadflow Mortal e mortal Pode decidir entre Uma criatura da natureza E um filho De mortal como tu É igual, cara Os filhos de natureza Sabemos Qual é o nosso papel Mansos e poderosos Presas e predadores Espílios Espílios mortal Não conheceis O seu lugar Tu 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 não sabes Quando morrer Ainda não Não Jamais Não pode Determin Nada pode Sou o Gadflow O Heraldo Bendito Da misericórdia De Tchirnok Nosso exército Purificará o mundo Da imperfeição Sempre assim, né? Os tiranos Tem Tem Dessa aí A gente é melhor Vamos Fazer as coisas melhores Como podemos lutar contra ele? Você está fazendo bem Então Você tem blindado Eles aqui E eles não Tão Diz que está Vou odiar fazer isso, mas Tem que Aceitar a ajuda Da Aileen A gente já fez isso, né? Ele fala pra gente Lá pra casa dos romances Mas A gente já Sabe Pra onde Onde é que a gente Deve ir A casa dos romances Eu já fui lá Bora sair Ok Saímos aqui Tem algo Algo aqui embaixo Tem um urso Tem um urso Bem aqui Tem outra coisa Escondida Martelão Muito Melhor Dano físico Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos só utilizar Aqui Tem um ursão Aqui Olha isso Que coisa Coisa não Um duende Poderoso demais Vem 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 cá Calma Calma Tome Tá brincando Aí Já foi Já foi No ursão Tem o que Adagas E botas Ah tá Peraí Tem outra coisa Para cá Bem aqui Certinho Onde é que eu tenho Que ir Agora Bem pra cá Me reuni Com a Alien Sheer Então Vamos continuar Por este caminho Aqui Bandido Da região Tome Louco Louco Com esse Esse Tem aqui Pegar tudo Para vender Também Esse ataque Aqui é Massa Cara Muito Bom Tem que vir Para cá Tem mais coisa Aqui para Descobrir Um lado Aqui Um lado Daqui Vamos indo A gente Pega Os dois Ladinhos Tem até uma Missão Secundária Aqui Opa Peraí Parece Carne Fresca Bem vindo Ao acampamento Dos vilarejos Encantado Então Eu quero pensar Que Chegou nosso Acampamento Para o acidente Venha Tá Tem um bom Pressentimento Tá Aqui É Tipo Uma facção Acampamento Estelar Ok Opa Mas tem aqui E para cá Tem mais um Tesouro Escondido Aqui Não vou Entrar E agora Não Missão Ué É aqui Que ela Tá Mesmo Não 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 é que não Lá Para baixo Tem que Passar Por aí Será Deixa eu Só Vir Por aqui Que tem Um outro Local Ali em cima Estou indo Para outro lugar Né Cara Pior que é uma passagem Ali em cima Como é que eu vou chegar lá Acho que é uma saída Né Bora Entrar Então Acho que é uma passagem Por aqui Acampamento Estelar Oi Bem-vindo 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 Acampamento Estelar Tá Tá Comerciante tem várias Ali do lado tem umas bandeiras Mas eu acho que é Uma das facções Aqui do jogo Né Creio que seja isso Tem que rezar Algum lugar Rezar nos altares Aqui tem coisas ocultas Olha esse martelo 53 Aí sim As botas Não Tem mais alguma coisa Do outro lado ali É túnica Precisa de magia As túnicas Tem que ir para o outro lado Pra cá tem outro Outro baú Bem-vindo Bem-vindo Aqui tem uma pessoa Aqui Que vende e compra coisas Como são Os jogos Que jogo é esse Hum Você escolheu alguns números Para rolar dentro Um risco alto Mas um grande recompensa Hum Você quer dizer Esses dados? Oh Sibira Rose Eu peguei o errado Por erro O balanço É um pouco Um erro Um erro honesto Feliz que você Veja Esses dados São muito mais Mais Ai Então Vamos jogar os dados E ver o que acontece Quer ver De novo Deixe-me Saber Não Ganhei moeda Que bom Tem um troféu aqui Também De saquear De roubar De escapar De prisão Umas 25 vezes Já Deu uma olhadinha Aqui Acho que tem que passar Aqui Tá Tá Divindade 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 Falando Já tem Missão Aí Dessa Dessa facção Aí Né Mas vamos Passar logo Por aqui Beleza Passamos Tem mais um tesouro E tem outro Ué Passamos Né Ó Cara Mas Pior que A gente tem que Tem que ir por aqui Cara Saímos Dali Então Temos que vir Por aqui Agora Ok Que lugar é esse Aqui Toma Já Era Deixa eu ver Aqui pra trás Olha esse escudo Muito melhor E muito Muito Melhor Olha isso E que lugarzinho Vai ser esse aqui Novo lugar Missão De Sam A 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 Coisa Aqui Pra A A A A A A Muitos Lugares Mesmo Albergue De Vorm Tem outro Tesouro Escondido Por aqui E Eu tenho que ir aqui pra baixo cara opa tem algo aqui oita priula esse bicho aqui que é muito nojento nossa bater nele antes bater antes dele bater em mim ó como é que eu bato no bicho desse aí show de bola guerreiro e 3 pressão não coisa e aqui bora pra cá por este cantinho né queria que seja pra cá exato depois vamos fazer algumas poções é muito isso é muito importante fazer poções aqui outro você chute na cara beleza bora passar por aqui e deixa eu logo salvar vamos salvar vai ter um perigo aqui eu lembro bem de uns momentos como esse e tome ae Pra cá que eu tenho que ir Vamos lá Outro troco Novo lugar Neralim, é isso? Vamos lá Ok, chegamos Outro mortal Mas não é como os demais Opa Parece que a gente tem um troféu também de encontrar todas essas pedras, tá? Nossa, cara, é muita coisa pra fazer Seriam horas e horas, tá? Descobri todos esses troféus Subir Olá Os curiosos buscam um modo de Descansa Sangue Sangue Rápido Tenho que me reunir com o Grande Rei Minhas raízes se estendem Em grande profundidade Posso ajudar os feis Posso ajudar os feis Minhas raízes se estendem O que você necessita? Uma tribo de trolls foi corrompida por cristais prismáticos, sua matriarca Gnash uniu todos os clãs na ruína de Dallantac. O que é isso? Pode mudar o destino? Poderia despertar. Tá, a gente vai ter que fazer isso para a Ellen Shear. O que sabe sobre ela? Ela corre por um caminho obscuro e emaranhado. Um dos caminhos em que a gente está junto. Você deve eleger esse caminho. Derrotar Gnash. Aí você vai poder ver quem era. Onde está Gnash? O matriarca troll, sua prole, aguardam em Axenry. Ok. Bora para lá então. Tem meu tempinho aqui. Tem que ir para lá. Eu acho que eu já passei até por lá. Por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bora para cá. Já estou no caminho aqui para percorrer esta missão que é derrotar a Gnash, o troll. A matriarca dos trolls, né? Passar direto aqui. Para lá é o clã dos assassinos, sei lá. Clã dos ladrões. Acho que é isso. Para cá tem mais um baú. Ali em cima. Como é que eu chego lá? É o que da questão. Acho que a gente tem que dar uma volta. Opa. Caramba. Tome. Pronto. Vamos ver aqui atrás. Tem um baú ali, né? Bora pegar essa galera aqui. Esses bichinhos que são enjoados. Caramba. Eita. Tome. Pronto. Subi de nível. Vamos pegar esse baú que está bem aqui escondidinho. Fácil. Fácil. Habilidade de dissipação. Tá, tá, tá. Uh. Aí. Só isso, cara. Para que eu fiz isso, então? Só poções. Que miserabórdia. Que miserabórdia. Que miserabilidade. Que miserabilidade. Aqui tem outro. Aqui tem outra pedra. Aí, o grande detetive, ó. São 25 locais escondidos. Mais um troféuzinho aí para a conta. Passar essa ponte para cá mesmo, né? Outra ponte. Uh. Ui. Beleza. Aqui está a história de como eles pararam a patrulha. A maia de Windleer. Deslizou sua alma. A maia de Windleer. Outra ponte é você. Não chegou mais. Pronto. Vai, 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 vai. Ah. Ficou uns 90% só. Já chegou mais um. Beleza. Olha. 0,5. De regeneração de saúde. Por. Equipar. Hum. Acho que isso aqui. Acho que é isso por enquanto. Acho que eu vou ficar sem. Sem espaço. Sem espaço para pegar coisas. Ai, ai, ai. Será que é essa aí? Ai, não. Essa é a entrada, né? Ai, ai. Tome. Opa. Caramba. Mais um. Pronto. Acabou. Um escudo. Escudo é esse aqui? Não. Uma manopla. De magia. O inventário está cheio. Ok, pessoal. Vou ficar por aqui. No próximo episódio. A gente continua. Porque. Estou sem espaço nenhum aqui. E. No próximo episódio. Já tem aqui. O local para eu entrar. Mas não vou entrar agora não. Bem aqui. O lugarzinho. Entrada da presa de Akshi. Acho que é esse o nome. No próximo vídeo a gente faz isso. Espero que você tenha gostado desse aqui. Se você gostou. É claro. Deixa o like. Compartilha na rede de sucesso se tiver. Deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. Acionar o sininho. Eu volto no próximo episódio. Continua comigo. Até lá. Falou. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.